Luiz Eduardo Magalhães tem cerca de 100 mil habitantes. Há seis anos, a BR-242, que corta a cidade, foi duplicada. O que era para ser uma solução, virou um problema. Esse horário agora, o horário de meio-dia, 7h30, 8h da manhã, que é o horário de mais movimento, é complicado. Ver pessoas aí com criança, é difícil. A cidade ficou dividida. De um lado, o centro e os demais bairros, com o seu comércio e os seus bancos. Do outro lado, o bairro mais populoso de Luiz Eduardo, o Santa Cruz. Essa é a rua Ibitiba, no bairro Santa Cruz. Uma rua que agrega diversos comércios. Comércios esses que funcionam de domingo a domingo, alavancando a economia do bairro. Mas o bairro Santa Cruz não está sozinho. Desse outro lado da cidade, colado nele, tem os bairros Independente, Conquista, Santa Cruz 3, Florais Leia 1, 2 e 3 e em breve o 4. O Jardim Paraíso, um bairro de classe média alta, também está ao lado. Ao todo, são cerca de 35 mil moradores vivendo aqui. Toda essa multidão movimenta milhões de reais em compras todos os meses. Muitos preferem não se arriscarem na travessia da BR-242, que mesmo de carro, se torna cansativo, devido aos seus longos retornos e tráfego intenso. E assim, os moradores desse lado da cidade acabam gastando aqui o seu dinheiro. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de ir na cidade, né? Eu moro aqui no Jardim Paraíso. Tudo que eu tenho que fazer, eu faço aqui. Infelizmente, aqui a gente está precisando de uma agência bancária, né? Porque tudo a gente tem que atravessar a rodovia e isso aí dá um desgaste muito grande para a gente. Aqui eu faço minhas compras e acho muito ruim certas coisas que eu não conto aqui. Como banco, né? Como cópias xerox e como muita coisa que não tem ainda. Chaveiro, que é uma cópia de chave. Tem um monte de coisa que ainda não tem aqui no Jardim Paraíso. E o que não falta é opção de compras. Nesse lado da cidade estão as concessionárias de veículos, como a Ford, Hyundai, Mitsubishi, Fiat, Nissan, Renault, Jeep e Chevrolet. Grandes instituições de ensino, como o sistema SESI-SENAI e o FOB, loja de todos os estilos e gostos, o mercado municipal, shopping popular, além de uma intensa rede de supermercados. Esse empresário viu nos bairros Florais Leia e Santa Cruz uma oportunidade de alavancar os negócios da família. E não deixou por menos. Hoje, são quatro lojas da rede atendendo a clientela que não para de crescer. Assim como os supermercados, a gente busca chegar perto da população, onde a gente facilita o acesso, isso ajuda na economia do cliente, na economia das pessoas, onde não tem esse custo de transporte, de segurança e tudo. E sendo um banco chegando, a agência bancária chegando desse lado da cidade, vai trazer mais benefícios para a população e para o banco também, eu tenho certeza que a rentabilidade vai ser bem maior. Outra grande rede de supermercados, o Santo Antônio, também acreditou no potencial da região e trouxe dois supermercados, um para o Santa Cruz e o outro para o bairro Florais Leia. O empresário não se arrepende do investimento e diz que já colhe frutos desta investida. O grupo Santo Antônio acredita no Florais Leia e no Santa Cruz, no Conquista, né? O tanto que a gente está com duas lojas lá. Então, por isso que o banco se crede, ele está de parabéns por ter acreditado também nesse bairro. Com toda essa multidão comprando, vendendo, negociando, movimentando a economia do bairro, nenhuma agência bancária quis vir para esse lado da cidade. Falta de visão? Preconceito? Enquanto no centro da cidade, as agências bancárias brigam por espaços e clientes, aqui, a população tem que se conformar com uma casa lotérica e com um ponto de atendimento do Bradesco, que fica no interior deste shopping popular. Se nos bairros do outro lado da cidade faltam agências, no centro da cidade sobram. Só o Bradesco tem três agências, uma bem próxima da outra. O Banco do Brasil tem duas agências. A Caixa Econômica tem uma agência e um pronto atendimento, mas mal consegue atender a demanda. Eu fui na lotérica para fazer uma transferência e não consegui. Vim aqui na Caixa agora é a mesma coisa. Uma fila enorme, você tem que ficar o dia inteiro para fazer uma transferência. Se tivesse uma agência lá no Jardim Paraíso, seria bem melhor para nós. Mas, se os bancos tradicionais desprezam Florais Leia, o Santa Cruz e os seus bairros vizinhos, a cooperativa Cicred decidiu, vai investir no potencial daquela região. E na semana passada, realizou uma reunião no auditório da Aracruz Imobiliária para informar que irá instalar uma agência para atender esse outro lado da cidade. A reunião contou com a presença do presidente do Cicred e de demais representantes da instituição, além de empresários e representantes da Acelen e da CDL. Juntos, eles discutiram o melhor local para instalar a agência. Pelo que nós ouvimos aqui hoje, nós não temos dúvidas que, no menor prazo possível, dentro das questões técnicas de avaliação de implantação de uma agência cooperativa, nós vamos ter aqui na região. É importante dizer que só é possível quando a população, quando as pessoas querem, e não é o Cicred que está querendo vir para cá, são as pessoas que querem ter a oportunidade de gerenciar os seus negócios, os seus recursos financeiros, através do empreendimento cooperativo e o Cicred está aqui para apoiá-los, para contribuir com o desenvolvimento da localidade. Nas ruas, a população aprovou a vinda do Cicred e prometeu prestigiar a instituição. Ah, para nós, os moradores aqui do Florais Leste, Santa Cruz, enfim, aqui do outro lado da cidade, seria excelente a vinda do Cicred. Se o Cicred realmente vir para cá, eu faço questão de transferir a minha conta, que eu tenho em outros bancos, para cá, por as dificuldades que a gente tem de atravessar a rodovia, enfim, o deslocamento que nos rouba muito tempo, além do perigo. Está de parabéns o Cicred de vir para cá, porque aqui é uma cidade, um bairro que precisa muito, né? É ótimo aqui, nós parabenizamos sim o Cicred, queremos ele aqui, com certeza vai ser ótimo. Inclusive, a rua Ibitiba é a melhor rua, né? Do bairro Santa Cruz, que tem mais movimento do que o centro da cidade. Essa rua é uma rua excelente e o Cicred aqui para nós vai ser com certeza excelente, também vai ser ótimo. É referente ao povo que mora lá, merece também o que o pessoal do centro aqui merece, né? Mais conforto, mais estadia de cidadão. Para tudo lá é mais difícil e indo para lá se torna mais fácil para a gente. Estou feliz sim com a vinda do Cicred aqui para o bairro Santa Cruz, né? Um bairro que já está aí na casa dos 35 mil habitantes. Eu acho até uma vergonha um bairro desse tamanho não ter ainda uma instituição financeira, né? E como empresário, temos a certeza que vai melhorar aqui para a gente, né? Não só para nós empresários, mas para toda a população do bairro Santa Cruz. Não só para a população do bairro Santa Cruz. Não só para a população do bairro Santa Cruz.